Olá, bem-vindos a Global Japan. Todos os anos incêndios mortíferos destroem casas e consomem várias extensões de ambientes naturais. A prevenção e a minimização do impacto são fundamentais. Neste programa vemos como uma espuma ecológica de combate a incêndios feita no Japão a partir de sabão pode vir a mudar o jogo. A reportagem de Damon Ambling e das nossas equipas no Japão e na Indonésia. Os incêndios florestais assolam muitas partes do mundo com previsões de tempo mais quente, mais seco. A situação pode piorar no futuro. A cidade japonesa de Kitakyushu teve 10 fogos florestais só no ano passado. Foi aqui que o serviço de bombeiros surgiu, com a espuma de combate a incêndios. Foi originalmente concebida para reduzir a água necessária para apagar os incêndios em prédios, depois do devastador terremoto de Kobe em 1995. Durante este terremoto houve muitos incêndios. Na altura, as bocas de incêndio e as cisternas foram destruídas pelo terremoto e não pudemos armazenar água. Em parceria com uma universidade municipal e uma empresa de sabão, o serviço de bombeiros aperfeiçoou a espuma criada através da mistura de uma solução feita de sabão de origem natural em água. Não contém químicos, é biodegradável e funciona através de gotículas de água. Quando o agente extintor é misturado, a gotícula de água não se consegue formar e torna-se aderente. Portanto, o produto é bem absorvido nas aberturas dos tecidos ou da madeira. O sucesso da espuma feita nesta fábrica de sabão está agora a concentrar as mentes dos investigadores na forma como poderia ser utilizada em incêndios florestais. Como a investigação da Universidade de Kitakyushu mostra, é até 266 vezes menos prejudicial do que outras versões sintéticas. Há dados que mostram que o consumo de água pode ser reduzido para menos de uma 17ª parte. No que toca ao desempenho ambiental, é muito menos tóxico para os peixes e para outra vida aquática do que os agentes extintores sintéticos. Além disso, como é 100% composta por micro-organismos ambientais, não há resíduos no ambiente. Há conferências académicas internacionais sobre os incêndios florestais em todo o mundo. Participámos com professores universitários e pessoal do Corpo Bombeiros da cidade de Kitakyushu. Kitakyushu. Várias pessoas interessaram-se pelo nosso agente extintor, amigo do ambiente. A espuma fez o seu caminho até aqui, até à ilha de Borneo, na Indonésia. Lar de densas florestas e cursos de água, os incêndios em Turfa são aqui um problema recorrente. Os investigadores universitários indonésios têm vindo a experimentar a espuma numa série de experiências, incluindo num teste de incêndio. Dez meses mais tarde, descobriram que a vegetação tinha voltado a crescer. Pelas minhas experiências anteriores, apagar fogos apenas com água é muito difícil. Mas ao usar este sabão, em pouco tempo obtemos muito bons resultados. Quando a Turfa se incendeia, as brasas podem continuar a arder no subsolo durante muito tempo, libertando gases nocivos. A espuma japonesa à base de sabão penetra no solo, explíndo-os. Algo que foi muito útil em 2019, durante um verdadeiro incêndio florestal. Depois de apagarmos o fogo, no dia seguinte estava de novo aceso. Felizmente, nessa altura, sobrou um estoque de sabão Shandodama, dos testes de campo anteriores, que usávamos para apagar o fogo. Apesar de já não termos muito sabão, sentimos que os resultados foram muito eficazes na extinção dos restantes fogos. De volta ao Japão, Kitakyushu planeia agora testar a espuma também em Chiang Mai, na Tailândia. Mais uma vez com base na colaboração Universidade e Indústria e ajudando a reduzir as emissões globais de CO2. Esperamos que com a utilização deste extintor de espuma, possamos controlar um pouco as emissões de CO2 e contribuir grandemente para as medidas relativas às alterações climáticas. É tudo nesta edição de Global Japan. Pode encontrar todos os programas desta série no nosso site, eronios.com. Obrigado por terem estado conosco.